Seja bem-vindo, eu sou o professor Douglas Gomes de Física, e se você chegou ao nosso canal através das redes sociais, logo abaixo estão os vídeos destinados a você. Encontre aquele que você está procurando. Mais adiante você vai ver as playlists relacionadas às resoluções de problemas, assuntos da física ligados ao cotidiano. Então, junte-se a nós, venha aqui conosco aprender um pouco mais sobre essa matéria, que às vezes assusta, às vezes fascina. Te convido a nos acompanhar, se inscreva e até um próximo vídeo. Tchau.